Boa noite, Jesus. Que bom ter você aqui mais uma vez. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua existência, e porque Deus nos dará uma noite maravilhosa de repouso, onde eu e você podemos nos despreocupar. Eu sei que a vida adulta é cheia de preocupações, nas mais diferentes áreas da vida, mas tenha calma. Você serve a um Deus vivo, um Deus que te ama, que é o teu Criador, e Ele vai cuidar de você e amanhã será um dia melhor. Olha, que bom que você está aqui. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Ivan Saraiva. Eu sou voluntário nesse ministério, junto com a Luciana, minha esposa, o Gabriel, a Sofia, e juntos com outras milhares de pessoas voluntárias dos mais diferentes cantinhos desse mundo, das mais diferentes igrejas. Nós cremos muito no Senhor Jesus. Aliás, nós servimos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós também cremos em Jesus como o único salvador da raça humana, e cremos nesse livro, a Bíblia, como a única regra de fé. E se isso te representa, já vem com a gente, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Será um prazer, uma honra ter a sua companhia aqui conosco, fazendo parte da nossa família. E também é um ministério de oração, de intercessão, além de reflexão da Bíblia. Então, se você tem um pedido de oração, já pode deixar nos comentários. Nós vamos orar por você, pela sua família. Se tem alguma coisa ferindo você, tirando o seu sono, preocupando a tua alma, tenha tranquilidade e certeza de que Deus há de nos responder pela bondade e misericórdia dele. Olha só, o texto para hoje, ele é muito importante. Tenha certeza, a sua aflição vai acabar. Sabe, tudo nessa vida tem hora para começar, se desenvolver e encerrar ciclos. Isso em coisas boas e em coisas ruins também. Não existe tempestade que dure para sempre. Não existe aflição que não acabe. E a palavra do Senhor, ela tem uma promessa linda para você hoje, eu tenho certeza disso. Olha só, que texto maravilhoso. Em 1 Cronicas 29, verso 12, a palavra do Senhor diz aqui o seguinte, A riqueza e a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. A riqueza e a honra vem do Senhor. Se porventura eu estou falando para alguém que tem sido humilhado financeiramente, porque não tem dinheiro para honrar seus compromissos, você não consegue pagar os boletos, o teu custo de vida é maior do que aquilo que você está recebendo. Acontece qualquer imprevisto e o desespero já invade a tua alma, porque está tudo sempre muito contadinho. Saiba que a riqueza vem do Senhor. agora preste atenção no que eu vou te dizer. O diabo também dá riqueza, tá? O diabo também pode oferecer riqueza, só que a riqueza que o diabo cobra é cara demais. As pessoas geralmente pagam com a sanidade mental, pagam com a própria vida. A riqueza que o diabo oferece, a riqueza que o diabo oferece, ela não é de graça, ela custa muito caro. agora a riqueza que Deus oferece, não. A riqueza que Deus oferece é bênção para você, é bênção para a tua família, é bênção para as pessoas que têm menos do que você. E é claro, aqui diz também que a honra vem do Senhor. Isso significa que se eu estou falando para alguém que está sendo humilhado, rejeitado, desvalorizado, trocado, substituído, e você tem passado momentos muito difíceis aí na sua vida, eu quero dizer que a honra vem do Senhor. Por isso, apegue-se ao seu Criador. A sua esperança está no Senhor, e por isso, além dos pedidos de oração aqui nos comentários, você vai escrever também essa chave espiritual. A minha esperança está no Senhor. De onde vem a riqueza? De onde vem a honra? Vem do Senhor. Então você vai escrever, a minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, a minha esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se você quer aprender a confiar, sua esperança está no Senhor. Quando eu leio essa promessa bíblica, aqui, gente, em 1 Cronicas, no capítulo 29, verso 12, a riqueza e a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas, eu sei que o meu Criador domina sobre tudo e todos, e que se eu estiver apegado a Ele, as coisas vão acontecer. Veja que os discípulos estavam no barco com Jesus e a tempestade veio, e a tempestade açoitou, e a tempestade impôs medo, chegando ao pânico. eles realmente creram que aquele era o último dia da vida deles, e eles até se indignaram com Jesus, dizendo, mas o Senhor não se importa conosco, o Senhor não está vendo que a gente vai perecer, o Senhor não está vendo que a gente vai morrer, o Senhor não se importa? e sabe, Jesus acalmou a tempestade. Na nossa vida, mesmo que você sirva a Jesus, a gente vai passar por tempestades, por lutas, por dificuldades, por escassez, mas lembre-se que não existe tempestade que dure para sempre, não existe. Então, por que você não confia no Senhor? Você não escreveu a minha esperança está no Senhor? Então, por que razão hoje você vai deitar, colocar a cabeça no travesseiro e vai viver preocupações? Ontem mesmo eu deitei e não estava pegando fácil no sono, fui dormir mais cedo do que comumente eu durmo e não estava conseguindo. E aí eu uso a minha técnica, eu vou conversando com Jesus. Vou conversando porque se você deixar a sua mente correr solta, ela vai para lugares perigosos e ruins. então você tem que estar conversando com Deus, senão daqui a pouco eu estou cheio de ansiedade, cheio de preocupação, cheio de medo, cheio de angústia. Não, eu coloco a cabeça no travesseiro, a sua cama é o descanso do guerreiro, da guerreira, ali é um lugar de paz. Então, eu oro ao Senhor e digo, Senhor, minha vida em Tuas mãos. Senhor, hoje aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, Senhor, obrigado porque eu consegui fazer aquilo. Senhor, por favor, tira a preocupação do meu coração e aí eu começo a interceder pelos meus filhos, começo a interceder pela minha família, começo a interceder por você que é membro aqui do canal, orar por você que faz o seu pedido de oração e eu falo assim, Senhor, eu não estou lendo agora os pedidos de oração, mas por favor, acompanhe cada pessoa que está conosco nesse ministério que é tão bonito, é tão gostoso a gente perceber Deus cuidando de nós, Deus nos ungindo, Deus nos amparando. Então, amigo, em nome de Jesus, confie no Senhor e o mais Ele fará. Essa é uma noite de descanso, hein? A honra, a riqueza vem do Senhor. Ele domina sobre todas as coisas, apegue-se a Ele, vai dar tudo certo. E olha, se você ama esse ministério, se você já está conosco aqui há mais tempo, gosta de tudo que acontece aqui no Boa Noite Jesus, eu agradeço a você que sempre compartilha essa mensagem, que sempre deixa o joinha, tudo isso faz parte de um ministério que é construído por todos nós, não apenas aqui pelos membros aqui, mas por todos nós. E se você quiser apoiar ainda mais esse ministério, aí você pode fazê-lo. E é um jeito muito maravilhoso para fazer isso. Existe uma parceria entre esse ministério, o YouTube e você. Então, quando você escolhe ser membro aqui do canal, se você já foi membro, volte a participar conosco, venha ser novamente membro aqui do canal, se por algum motivo deu algum problema, venha ser membro. Tem um botão e sempre vai aparecer, se você quer apoiar esse canal, apoiar esse trabalho, seja membro. O que é isso? É um clube de benefícios. Então, você vai ter vários benefícios, dentre eles, as minhas meditações escritas. Então, se você quer ter acesso, a gente diz que é o orvalho do céu nessas meditações de segunda a sexta-feira, às nove horas da manhã, o YouTube vai mandar para você isso. Então, eu vou colocar aqui, logo depois da oração, eu vou colocar um vídeo aqui, um cardzinho para você clicar, é um vídeo bem rápido, mas que explica todo o projeto para você ser membro do canal. Eu digo que são, né, aqueles que são membros do canal são os nossos remadores, aqueles que estão sempre remando na contramão desse mundo, mas estão remando para a eternidade. Então, venha fazer parte, torne-se membro e você vai receber muitos benefícios aqui desse ministério. É uma forma de demonstrar gratidão por você tornar possível esse ministério. Um grande abraço a você, vamos juntos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado porque os humilhados serão exaltados. Obrigado, Pai, porque cremos verdadeiramente que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor é o nosso Redentor e que o Senhor nos dará riqueza de financeira, riqueza de saúde, a riqueza emocional, a riqueza social. O Senhor nos honrará porque o Senhor sabe o quanto o inimigo tem tentado nos humilhar e nos rebaixar e destruir nossa família. Por favor, Senhor, cuide de nós, arranque de nós todo tipo de tristeza, de traumas. Liberte-nos, Senhor, de todo tipo de vício, de maus hábitos. Cuida do nosso lar, da nossa casa, dos nossos filhos. Intercedemos pelas pessoas que nós amamos e por nós mesmos. Faça, Senhor, de nós pessoas sábias, inteligentes, pessoas agradáveis, pessoas de boa socialização, que tenhamos paz conosco, paz com o nosso semelhante, paz contigo. Por favor, Senhor, responda a cada pedido de oração aqui nos comentários. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós para nos influenciar e nessa noite que os Teus santos anjos nos protejam. Cuida de cada um de nós, abençoe cada pessoa que compartilha essa mensagem, cada pessoa inscrita no canal, cada membro do canal, que o Senhor tenha bênção sobre nós e que o Teu povo se reúna aqui em espírito e em verdade. Obrigado porque o Senhor domina sobre todas as coisas. Nos dê a certeza de que a nossa oração da noite é ouvida pelo Senhor e respondida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Querido, Deus abençoe você e Deus abençoe o seu lar, sua vida, sua família e eu quero encontrar você amanhã bem cedinho aqui no YouTube. Por isso que é importante você vir se inscrever aqui, bem cedinho, 15 para as 6 da manhã no Bom Dia, Jesus. Um grande abraço e até lá. Tchau.